Gente linda do Youtube, tudo beleza com vocês, tudo tranquilamente, hoje a gente vai ter o que, o que, o que, é o que, hoje é o rap com o que, peraí, esqueci, é o que. Rap com o nímio. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu mandando a rima e você falando que no canal não está escrito, aqui só tem uma boa. Na verdade, não minto. E você pode até no mato entrar, mas quando ir lá é melhor você se liga. Ah, é perigoso, nego, treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. Eu rimando aqui de vez em quando, eu vou viajando de brinquete e de nave. Acertou, miserável. E nesse vídeo, o que eu vou dizer? Não, nada a ver. O pessoal daqui são gente bonita e filhos de Deus, e são inscritos meus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus.